Boa tarde, bem-vindo à complexidade aula 17. Então a gente já passou, passou bem da metade, mas estamos indo bem. Bom, hoje vamos ver Hidalgo e Hausmann, o Índice de Complexidade Econômica, um papel sobre a área de pesquisa de complexidade econômica, que eu acho que é uma das melhores coisas que já saiu, uma das mais práticas e mais já consolidadas na área de economia da complexidade em si. Então, vamos fazer isso. E isso vai fechar a parte de redes também, exceto as apresentações, mas porque isso tem a ver com a rede, a gente vai ver que é uma rede bipartite que eles usam aqui. Então eu vou explicar um pouquinho, um preâmbulo de como é que é, o que está por trás da ideia, daí como é que funciona o índice. vamos ver um material que eles disponibilizam e discutir um pouco os resultados, que eu acho que os resultados são meio mal compreendidos ainda. Eles são invocados às vezes para dizer, para defender ideias, que é exatamente o contrário do que eu acho que eles, que toda ideia diz. Então, deixa eu ir lá. Então, tá. The Building Blocks of Economic Complexity. A gente já viu alguma coisa do Hidalgo aqui antes, mas o Halsman é o economista, é venezuelano. Eu quero só mostrar algumas das publicações. Essa aqui, no Journal of Economic Growth. Então, sobre crescimento econômico, encaixa bem aí. Lá em 2011, está publicado já no periódico de economia. Lembra que o Hidalgo falou, eu tinha feito essa fofoca um tempo atrás, no Twitter ele veio e falou assim, essas reações, pessoas falando sobre não-economistas, falando sobre economistas, e ele falou que, aquela história que ele foi e apresentou num departamento importante, e foi muito maltratado. Algumas pessoas falaram uns absurdos para ele. Eu queria ter sido o seu parecerista, porque daí eu teria rejeitado esse seu trabalho. Quem é que fala uma coisa dessa? Mas é um pouquinho isso, é aquilo que eu falei, de alguém de fora da profissão. Mas aqui está o acompanhado do Halsman, que, para mim, é um dos melhores economistas que tem, é um cara com muita originalidade. Eu prezo originalidade acima de técnica, acima de qualquer outra coisa. Acho que originalidade é uma coisa mais importante. Esse é o paper que eu recomendei para vocês lerem. Esse periódico é o Science of the National Academy of Science, muito prestigioso. Ele não é de economia ou de física, de nada. Ele é ciência em geral. e eles convidam um editor especial para fazer, para editar. E é bom que ele é curtinho. Os papers são curtinhos e o material técnico fica todo no suplemento. Esse é o Hidalgo. Ele é chileno. Complexidade tem... A complexidade é antiga, antes de se chamar complexidade, mas já nas raízes. tinha um cara chamado chileno, quando era cibernética ainda, que se chamava Varela. Se não me engano, é Ernesto Varela. O cara que inventou o conceito de autopoese. Não sei se ele inventou, mas é associado a ele. Autopoese é self-emergent, algo que cria a si mesmo. Então, sistemas complexos, muitos são isso. Se as interações, de repente, alguma coisa se cria. E esse é um livro muito... É bom, é fácil de ler. Why Information Grows? Olha o nome. A informação cresce. The Evolution of Order from Adams to Economies. Realmente recomendo um bom livro para ler. Aqui o Housman, venezuelano, já foi ministro da economia de Venezuela. Hoje ele é muito ativo. Ele está no Kennedy School of Government. Junto com o Danny Roderick e outros lá. Ele é muito ativo, criticando o Maduro. E, inclusive, foi ameaçado de morte. Essas coisas recentemente. A gente acha que o Brasil está ruim, mas a Venezuela está mais complicada. Bom, então vou começar assim. Estou seguindo muito uma palestra que eu vi ali, nesse começo. Então, a gente vê Adam Smith. Vocês conhecem Adam Smith? A história de Adam Smith é aquela... A base de crescimento é divisão de trabalho. As pessoas se especializam. As fábricas de agulha. Cada... Ao invés de um artesão produzir todas as tarefas, cada um se especializa em uma tarefa, trocam entre si. E aí você produz muito mais. O Hausman e o Dalgo já citam isso, dizendo assim, então fica parecendo que já é alguma coisa sobre a interação entre as pessoas. Essa história de Adam Smith é a interação entre as pessoas que está gerando a crescimento. Que está gerando crescimento. Mas se é só isso, se é só você especializar e trocar, especialização e trocas, isso vai aumentar o tamanho de mercado. E aí, que nem Adam Smith falou, the division of labor is limited by the extent of the market. Então, uma dica que o mercado cresce, você especializa mais ainda, e aí troca, tem os ganhos de troca, cresce mais ainda. Mas se fosse só isso, todos os países estariam ricos. Então, parece que tem alguma coisa impedindo o crescimento dos países. Por que eu digo que parece? Porque tem um gráfico que eu mostro quase toda aula, todo curso que eu vou dar uso ali no começo, mostrando a diferença entre o crescimento dos países. Os países mais pobres não estão alcançando os mais ricos. Então, parece que tem algum empecilho. Adam Smith pegou o que era. O Dalton Smith está certo, mas aparentemente existe algum empecilho para que o crescimento smithiano aconteça. O crescimento smithiano, smithian growth, que é uma cláusula que chama, é esse crescimento de especialização em trocas. O país especializando, e trocas, e cresce, especializa mais em troca. Outros tipos de crescimento é o crescimento abasado de inovação. Aí seria o chupiterian growth, crescimento chupiteriano. A gente vai ver isso lá para frente, quando a gente vai tratar mais com inovação. Mas, seja lá os tipos de crescimento que alguma coisa impediu. Por exemplo, aqui, por que esse jeito aí na esquerda de produzir não simplesmente acabou com esse jeito da direita? Porque a esquerda é tão mais produtiva e não é claro. A gente diz assim, mas os países não têm como fazer isso. Mas como não? Não parece ser tão difícil. É tão rentável esse outro jeito que se pensaria que os empecilhos de financiamento, esse tipo de coisa, seriam fáceis de resolver. E, no entanto, tem alguma coisa que está impedindo. Então, o Hausman faz assim, na palestra dele, ele diz assim, só para mostrar essa diferençação, eu gosto de mostrar aquele gráfico com aquele hiato entre os países ricos e pobres ao longo do tempo. Mas ele faz assim, quando Adam Smith escreveu Riqueza das Nações, 1776, o país mais rico era quatro vezes mais rico que o mais pobre. Bom, é uma diferença boa. Quatro vezes é mais... Mas não é tanto assim, né? Porque hoje, em 2012, o país mais pobre é o Congo. Aí o Haiti, que é pobre, é quatro vezes mais rico do que o Congo, em PIB-PK. Equador é quatro vezes mais rico do que o Haiti. O México é quatro vezes mais rico do Equador. A Alemanha é quatro vezes mais rico que o México. E ainda há países mais ricos que a Alemanha. Então, essa diferença, que era uma diferença de 4 para 1, hoje é uma diferença de 100 para 1. Então, essas forças de crescimento que a gente conhece, esse crescimento do Adam Smith, crescimento chumpeteriano, outros tipos de crescimento, parece que tem alguma coisa que está impedindo. E é isso que vai ser a chave da complexidade aqui. Aí eu resolvi fazer a mesma coisa para o Brasil. Então, a nível de status, eu peguei os dados PIB-PK. No começo, achei que não vai dar diferença. Não deve ser tão diferente assim no Brasil. Mas o Piauí é o estado mais pobre. Roraima é duas vezes PIB-PK do que o Piauí, que é surpreendente. O Rio de Janeiro, duas vezes do que Roraima. E Brasília, duas vezes o Rio de Janeiro. O que é meio surpreendente também, mas é porque Brasília é um lote de funcionário público. E funcionário público ganha bem. Que é por isso que vocês querem fazer concurso. Eu nem pergunto mais. Ativamente, eu perguntava assim para a minha turma, levanta a mão aí quem quer fazer concurso. E acho que na minha história de professor, uma pessoa, uma vez, levantou a mão. Porque ele queria ir para o setor privado, e não sei o quê. Para o resto, tudo, quer fazer concurso. E a razão está aqui. Só eles são melhores. Se você não acredita nos números, eles estão aí. O Brasil, de fato, tem uma renda pé-capita duas vezes a do Rio de Janeiro. Essa é a renda pé-capita, não é uma média. Bom, esse é o meu gráfico, para explicar a mesma coisa. Os países acima de 20 mil dólares per capita, abaixo de 10 mil dólares per capita, e entre 10 e 20, não tem entre. Tem os países ricos e os países pobres. É o mundo bipolar. Então, isso é tudo para dizer, parece que tem alguma coisa impedindo o crescimento. O que seria essa coisa? E eles vão sugerir... E a história de economia é dizer que é uma coisa ou outra. Então, é capital, é falta de capital, é falta de poupança, é tecnologia com solo, é capital humano, lá na década de 80, capital humano, depois é instituições, depois é geografia, para outros era carvão, porque alguns países começaram a dizer que tinha carvão, outros não tinha. Carvão, energia, capital social. E aqui eles vão vir com uma história diferente dessas todas. A ideia de capacidades. Então, capacidades. Capacidades soa como capital humano, mas vai ser diferente de capital humano. Porque vai ser mais do que só capacidades, vai ser capacidades táctas coletivas. Então, já vou chegar... Capacidade... Não é só capacidade individual, capacidade de taxas coletivas. Então, essa pergunta. Se os mercados hoje são globalizados, tem navios gigantes que conseguem levar coisas de um lado para o outro, muitas coisas podem ser mandadas pela internet instantaneamente, pessoas podem... Capital podem ir, ideias podem fluir imediatamente. Por que essas diferenças todas que eu mostrei? Do trator e do gado, do arado lá, do Piauí, do Congo, por que essas diferenças todas? Por que as não são igualadas? Tudo em economia leva a igualização. As nossas premissas de retornos decrescentes fazem... e tudo seja... Por que não está acontecendo? Então, deve ser algum empecilho. Bom, a primeira coisa que pode gerar empecilho é isso aqui. Instituições, direitos de propriedade, regulação. Por que os juros no Brasil é tão alto? Geralmente, ainda, mas historicamente é muito mais alto do que as pessoas. Por que capital não flui, feito louco para o Brasil, gera investimento, e o investimento gera crescimento? Em parte, isso acontece. E aconteceu muito. É só dar um período de cinco anos bons no Brasil? Não sei se você lembra, mas a gente tinha isso até recentemente. O capital vem. Mas mesmo quando ele vem, ele vem um pouquinho receoso por causa de instituições. O que quer dizer isso? Instituições é essa segurança, segurança institucional de que direitos de propriedade, que se um estrangeiro investir no Brasil e ele tem um judiciário imparcial, se ele se meter em alguma... Ao investir, sempre tem problemas contratuais, pendengas, vai para o judiciário, o judiciário é isento com os estrangeiros, por exemplo, esse tipo de coisa. O país vai... Se alguém, se o governo tentar expropriar, se mudar os contratos, quebrar contratos, mudar as regras, ele tem a quem recorrer. E o Brasil estava relativamente... Está relativamente bem. Tem um livro sobre isso, como é que o Brasil melhorou institucionalmente nos últimos 25 anos. Tira os últimos poucos anos, que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, tem... O que a gente está buscando é essa ideia de... Esses empecilhos que dificam a transação e uma delas é essas habilidades específicas que não são transacionáveis, transacionáveis, que você não... Que eu não posso importar, que eu não posso fazer o download de... Na internet, eu não posso comprar um livro. Então, é... 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 É ali que a gente está indo. Então, como eu falei, a literatura debateu... A última versão desse debate é uma... Se você pegar o Why Nations Fail, do Asimov e Robinson, os primeiros cinco, seis capítulos, é um capítulo sobre... Quer dizer, primeiro, eles dizem quais teorias que eles refutam, com uma explicação de por que alguns países não crescem, da diferença entre o crescimento dos países. Então, tem um capítulo dizendo que não é geografia, tem outro dizendo que não é cultura, tem outro dizendo que não é sorte, e aí o livro deles é para dizer que é instituições, né? Instituições. E a profissão meio que concordou com isso. Então, mas eles vão... É com essa ideia de capacidades. E eu, às vezes, falo capacidades, às vezes, capabilidades, que em inglês é capabilities, mas é como se fosse a mesma coisa. Então, suponha... Uma metáfora. Isso tem uma metáfora aqui. Que capacidades são isso. Então, isso aqui é uma capacidade... Isso aqui é uma pessoa. Então, a pessoa pode ter a capacidade azul, a vermelha, a amarela. Então, amarelo seria de montar relógios, ou outra seria de... Cozinhar ou criar gado. Então, capacidades. E um país é um aglomerado de capacidades. Então, eles podem definir o país como um aglomerado de capacidades. Só que a gente não observa capacidades. Não tem como medir capacidades. E essa é a sacada deles. Eles vão achar um jeito de inferir capacidades. Olhando os produtos que o país exporta. Olhando os produtos que o país exporta, eles vão inferir capacidades. Então, é assim. Isso aqui seria exportação de um país. Então, o país é um conjunto de capacidades, um monte de tijolinhos de cores diferentes. E, se eu olho que esse país está construindo isso aqui, eu vou dizer, bom, esse é um país com poucas capacidades. É, porque a Fisnácia é relativamente simples aqui. Nem sei muito bem o que é, para que serve. Então, é um país com poucas capacidades. Na metáfora, se eu olho um país e ele está exportando umas coisas muito... Que todos os outros países exportam. Então, é isso um indicativo para mim que esse país tem poucas capacidades. Se eu olhar um país e ele... E é isso aqui que ele está fazendo. Bom, aqui está um país que tem mais capacidades. Se eu olhar um país e ele está exportando máquinas e tecnologia e coisas com muito valor agregado, eu vou inferir que esse país tem capacidades. Olha o SQ. Então, aí, eu quero falar um pouquinho mais sobre o que é capacidade. Então, não é só capacidade, não é só... Porque a gente está dizendo que é capital humano. Capacidade é capital humano, então. Isso é velho. Desde o décimo de 80, tem essa história de capital humano. E a gente toma muita seita que é importante. Isso não é uma novidade. Mas não é qualquer capital humano. É um capital humano tácito, primeiro. E aqui eu estou pegando exemplos do próprio Hausman. Eu queria mudar isso para o Neymar. Eu queria fazer assim, eu posso passar uma tarde inteira ao lado do Neymar e ele me ensinar a bater falta. Ou o Nadal, ele me ensina aquele negócio que ele faz. Você viu que ele faz lá antes de bater o saco? Aquela mandingazinha dele. Ele pode me ensinar aquilo. Ele pode até tentar. Ele vai chegar assim. Eu pego assim. Eu viro a raquete assim na última hora. Eu dou uma virada assim com o pé. Eu faço um negócio assim. E ele mesmo não consegue me dizer isso. Isso quer dizer que é tácito. Tácito é que você não consegue explicar para alguém. Você acha que consegue, mas não é explicando. Então, tem alguns tipos de know-how que eu pego um livro e eu assimilo aquele know-how. Eu baixo uma planta na internet, ou alguém me explica e eu entendo. Muitas coisas são assim. Fazer um omelete, por exemplo, com grande parte é fácil. Mas muito conhecimento, e o conhecimento-chave é tácito. Não é educação. Não é nem educação. Isso é coisa que o Hausman, muitas pessoas criticam. Porque educação é a coisa que tem o maior consenso no mundo. Que educação resolve tudo e educação é a solução para tudo. Eu falo, não, mas para muitas coisas de educação não adianta. Até adianta. Educação é sempre bom. Mas só educação, conhecimento tácito, não aprende. Você não vai aprender na universidade as coisas mais importantes que você vai fazer. Essas são coisas que você vai aprender. Às vezes, está lá ao lado de uma pessoa que está fazendo no estágio, por exemplo. E você está lá há um ano. E, eventualmente, aquele negócio entra para você. Você assimila. Você aprende até quando a pessoa não está explicando para você. E é ali que você está aprendendo. Então, essa é a parte tácita. E, além disso, é coletivo. Então, é tácito e é coletivo. É um know-how tácito, que não dá para explicar. E essa parte tácita, quem escreveu muito sobre isso é um economista antigo, meio heterodoxo, que chama Polanyi. Polanyi já deve ter ouvido. O pessoal que é Boianovsky citando Polanyi, por exemplo. E ele tem um livro sobre isso. Como muito do que a gente aprende é tácito. Não é na universidade. Às vezes, vocês ficam tão frustrados na universidade. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou aprendendo nada. Esses professores falam e falam. Ou falam coisas que eu já sei. Ou coisas que não fazem sentido nenhum. Mas, na verdade, é assim mesmo. Algumas coisas você está aprendendo e elas não são tácitas. Então, você está aprendendo. Outras você está aprendendo sem perceber. Mas o outro você vai aprender realmente quando você for fazer. Então, mas aí coletivo. Coletivo, isso aqui vai ter muito a ver. Quando a gente é na parte de cultura, do segredo do nosso sucesso, do cérebro coletivo, isso aqui vai voltar. É que, hoje em dia, o conhecimento... O conhecimento está crescendo exponencialmente, né? Por que exponencialmente? Porque o conhecimento novo é sempre uma combinação de coisas que a gente já sabe. Então, o mais que a gente sabe, o mais que tem coisas para combinar, o mais que a gente vai saber no futuro. Então, não cabe mais no nosso cérebro. Nem aquele seu primo cabeção, porque você tem aquele seu primo que tem uma cabeça grande, sabe tudo. Nem ele cabe mais na coisa. Então, como é que a gente faz com a sociedade? Eu vou botar algumas coisas na minha cabeça, até onde der, e as outras coisas estão na sua cabeça, na cabeça dos outros. E aí, qualquer coisa que nós precisemos fazer, nós vamos inventar alguma coisa nova, fazer alguma coisa nova, vai ter que ser coletivo. Vai ter que ser coletivo. Vai ter que ser o meu cérebro junto com o seu. Alguém, uma vez, numa apresentação dessas, falou assim, que ele já faz isso. Por exemplo, ele nunca lembra onde é que guarda a chave do carro dele, mas ele guarda essa informação no cérebro da esposa dele. Quando ele vai sair, ele pergunta, Benzinho, cadê a chave do carro? É o cérebro coletivo. Essa informação sempre fica em outro lugar. Então, isso vai ser crucial. E por isso... Só no livro do César Hidalgo, eu tenho um capítulo inteiro com Ronald Coase, com teoria de custo de transação. E eu nunca entendia, porque não parecia fazer muito sentido com todo o argumento... Depois eu fui perceber o que ele estava... Por que ele invocou o Ronald Coase. Porque se eu ponho parte... Se um país, uma cidade, uma empresa, um grupo, uma família, se a gente vai dividir o conhecimento em vários cérebros, tem um custo de transação. Se eu quero fazer uma coisa e eu preciso invocar conhecimento meu de outra pessoa e de outra e de outra, é preciso que tenha baixos custos de transação. Tem que ser muito fácil eu fazer contratos com você ou chamar você e colaborar com você. Então, por isso que ele botou o Ronald Coase. Então, exemplos. Tocar uma sinfonia é uma coisa coletiva. Não adianta pegar o melhor violinista e ele tocar todos os instrumentos. Jogar futebol também. Uma vez que vocês começam a pensar assim, tudo é coletivo. Fazer o esforço de vacinação no Brasil funcionar requer um monte de tipos de conhecimento. Conhecimento médico, logístico, político, policial, não sei o quê. E essas coisas têm que ser invocadas rapidamente. E se faltar alguma delas, o resultado não funciona tão bem. Então, tá. Então, a pergunta é essa. Onde está esse know-how? Bom, parte do know-how... O que know-how? O know-how que um país precisa para crescer. Aqueles países lá de baixo para subir. Parte do know-how está embutido no equipamento, nas ferramentas. Então, o seu celular tem um monte de know-how. Você não precisa saber como é que funciona, ele já está lá. O Hidalgo tentou cunhar no livro dele um termo que chama de imaginação cristalizada. Então, se alguém teve uma ideia, alguém descobriu uma coisa em algum momento, com algum grupo, e eles cristalizaram isso para lá. Então, esse é fácil. Esse você põe em containers e você manda de um lugar do mundo para o outro. De vez em quando um barco vai encalhar e vai impedir isso, mas, em geral, isso chega rápido e é barato. Então, esse é um jeito. E esse know-how flui para onde tem maior retorno e ajuda a resolver as diferenças de riqueza entre os países. Outro know-how é codificado. Ele é escrito em receitas, em plantas, em livros, em papers, em podcasts. Esse é codificado e a gente manda ele pela internet, a gente manda ele de várias formas. Esse também flui bem e ele ajuda a resolver aqueles problemas. O problema é o conhecimento tácito. Você não tem como mandar conhecimento tácito por containers, você não tem como mandar conhecimento tácito pela internet, você tem que estar lá, tem que estar lá e ao lado e incorporando aquilo ali. Então, esse é o empecilho. Essa que é a dificuldade. Depois, lá no final, vamos lembrar disso, porque é isso que eu acho que a maioria das pessoas esquecem. Se você vai querer fazer política pública, então, você diz assim, ah, então, tá bom, vamos resolver o problema do Brasil. Como é que a gente faz política pública para o Brasil crescer mais? Essa política pública não pode passar por cima do fato que o que você precisa é conhecimento tácito. Não adianta você dizer, ah, o BNBS vai financiar esse setor, ou aquele clusterzinho. Tá, mas como é que a gente vai resolver esse empecilho do conhecimento tácito? Educação. Não, educação não resolve. Educação não resolve. Educação leva três gerações. Até não, eventualmente resolve, mas demora muito. Ah, não, mas a gente compra a tecnologia de outro... Não adianta, é tácito. Então, vamos lembrar disso depois. Então, pega esses dois indivíduos aqui. O Rausman, ele apresenta esses dois, e cada vez que eu apresento isso, eu fico me achando cada vez mais parecido com o cara ao lado ali. Quando eu corto o cabelo, que nem eu cortei agora, eu fico parecido com ele, infelizmente. Mas ele fala assim, olha esses dois indivíduos aqui. Qual desses tem mais conhecimento produtivo? Então, você já pulou para uma conclusão. Mas olha o esquimó. Ele sabe matar baleias, despedaçar baleias, esquartejar. Ele sabe fazer um trenó, ele sabe andar de trenó. Ele sabe 30 nomes para neve diferente. Ele sabe, quando o vento vai de um jeito, qual que é o melhor jeito? Ele sabe fazer um enlúcio. Ele sabe fazer um monte de coisa. Ele vive nos lugares mais inóspitos do mundo. E ele consegue sobreviver e fazer uma família e crescer. Esse outro cara, que parece comigo, esse cara está usando uma imaginação cristalizada ali, mas ele não sabe fazer aquilo. Não foi ele que fez, foi outra pessoa que fez. Ele sabe apertar alguns botões, fazer algumas coisas. Ele não sabe fazer... Ele tomou café, o café da manhã dele não sabe fazer o café. Ele não sabe criar galinha, não sabe matar a galinha. Ele não sabe essa caneta que ele vai usar. Ele não sabe fazer... Esse cara, essencialmente, não sabe nada. Ele pode, alguma coisa, ver que ele é um advogado e sabe muito sobre um assunto muito estreito, mas é só o que ele sabe. Então, na verdade, o esquimó sabe muito mais do que ele. E o ponto aqui é que isso é verdade. No entanto, o esquimó mora numa sociedade onde as outras pessoas da sociedade sabem a mesma coisa que ele. E o que a sociedade como um todo sabe é muito pouco. A sociedade dele não sabe fazer airpads, não sabe curar a covid, fazer vacinas, ir para a lua, enquanto que a sociedade do outro sabe. Então, o importante é isso. Quando o conhecimento táctico coletivo é importante, o importante não é realmente saber se tem gênios, se as pessoas individualmente são gênios. O importante é se o coletivo, se a sociedade como um todo sabe muito. Se cada um sabe um pedaço e aquilo está rapidamente acessível na hora que você precisar fazer algum esforço de sobrevivência. Vamos fazer vacinas, descobrir a vacina para uma doença nova, você consegue fazer. Então, é conhecimento, know-how táctico coletivo. E eu já falei isso, mas quero falar de novo. Isso vai ser muito importante. Essa é a chave para entender cultura, porque, essencialmente, cultura é isso. E o que se chama da teoria do cérebro coletivo. A gente vai voltar a isso em outras aulas. Então, onde que está o conhecimento táctico coletivo? O cérebro coletivo, ele tá no cérebro das pessoas. E, na verdade, ele tá na rede, é uma rede. Não é um nó, ele não tá nos nós. O cérebro não tá nos nós. Cada nó, individualmente, sabe muito pouco. Então, ele tá um pouquinho nos livros, um pouquinho nos instrumentos, mas, essencialmente, ele tá nessa rede de cérebros. Então, se isso é verdade, o problema do desenvolvimento é como é que a gente consegue colocar conhecimento no cérebro das pessoas. Na verdade, não vai ser isso. Vai ser como é que a gente consegue expandir essa rede. Ter essa rede cada vez com uma estrutura melhor para que a rede tenha cada vez mais conhecimento. Aí, eles fazem uma coisa engraçada, assim, que eles falam assim, eles criam esse termo personbite. Eles dizem assim, o seu cérebro, o meu, e aquele seu primo cabeçudo, que tirou o primeiro lugar no vestibular, ele, cada um de nós, os nossos cérebros, alguns sabem um pouquinho mais do que os outros, mas só se cabe uma certa quantidade de coisa. E, eventualmente, não dá mais. Então, isso, vamos chamar essa quantidade de conhecimento um personbite, que nem tem um kilobyte, um byte, um personbite. A MLB tem esse livro do Malcolm Gladwell, que diz assim, que você pode fazer o que você quiser, ser o melhor em qualquer coisa, contanto que você treine 10 mil horas. Então, parece que o Neymar, assim, batia faltas, ele chegava antes do treino, ele ficava o treino, e todo mundo ia embora, ele ficava batendo. A Hortência jogando cestas de basquete. Então, todo mundo, a gente tende a achar que talento é um grande recurso escasso. E talento existe, mas parece que essa ideia de... Mas a ideia do personbite é o contrário disso. Só tem uma certa quantidade de conhecimento que cabe. E, então, a partir dali, você tem... Ah, a evolução já fez muito isso. A evolução humana, porque foi sempre uma tentativa de o mais cultura que a gente tinha, a nossa cultura coevoluía com o tamanho do nosso cérebro. Então, a gente desenvolvia cultura, e aí tinha uma coevolução com o cérebro. O mais cultura que a gente tinha, se tinha uma mutação e alguém nascer com o cérebro maior, essa pessoa tinha uma vantagem, porque ela incorporava a cultura e botava mais cultura ainda. E, uma vez que temos mais cultura, daí o cérebro ficava maior. Aí gerava mais cultura, o cérebro maior, o cérebro maior. Até que chegou um ponto em que não dava mais fisicamente, por causa do canal do nascimento, o osso pélvico das mulheres. Aí a gente desenvolveu outras coisas. A gente desenvolveu aquela moleira, a gente nasce com uma moleira. É um jeito do cérebro grandão conseguir passar. Depois desenvolveu a adolescência, a infância expandida e a adolescência. Os outros animais não têm infância, têm muito pouco e não têm adolescência. A gente tem um espaço para o cérebro crescer mais ainda. E agora, uma vez que já chegou, fez o que podia dessas formas, agora as soluções são coletivas. São, vamos, para a cultura poder continuar, tem mais cultura. É a rede, é coletivo. Vamos organizar sociedades de forma diferente para poder incorporar mais conhecimento nas sociedades. Então, o Haslam faz a brincadeira, ele diz assim, ele dá aula em Harvard, no Kennedy School. Ele falava assim, quando fundaram, quando Harvard foi fundado em 1636, levava quatro anos para tirar um diploma. Então, você ficava quatro anos. Hoje, Harvard é 50 vezes maior, então, supostamente, deve levar 50 vezes mais tempo. Então, 50 vezes quatro anos dá 200 anos para você ter um diploma. Porque se Harvard ficou quatro vezes maior, 50 vezes maior, é que tem 50 vezes mais conhecimento. Aí, a brincadeira é essa, que a gente não faz isso. O que a gente fez foi dividir. Adam Smith, especialização em troca. Agora, no começo de Harvard, provavelmente tinha um curso. Tinha, sei lá, filosofia, moral e, talvez, ciências. Dois cursos, perguntei. E aí, a gente tinha que aprender tudo o que tinha lá. Hoje, não, a gente sai subdividindo em um monte de coisas. A gente vai aprender só economia, só economia. E, na verdade, não é só economia. Rapidamente, você vai decidir, assim, você é macroeconomista. Não é só macro. Não, você é um macro de real business cycles. E aí, não, dentro de real business cycle, eu só vou ler as coisas do fulaninho e fulaninho. Então, a gente é muito especializado. Isso é parte, justamente, dessa ideia de cada... A gente faz essa especialização. Daí, a sociedade vai saber essas coisas porque essa rede, você faz parte dessa rede. Então, isso que mostra uma sociedade com poucos percent bytes, com um percent byte, porque todo o conhecimento que a sociedade deles tem... De repente, isso aqui é até racista, está falando assim, esquimose, estereótipo, essas coisas. Estou replicando o que o Haussmann falou. Vai ver que fazendo pouco de uma sociedade que eu não conheço. Mas a ideia é essa, que tem uma sociedade que tem pouco conhecimento, então, quase tudo que a sociedade faz cabe no cérebro de cada um. Enquanto que uma sociedade maior é tanto conhecimento que cada pessoa só tem uma fatia muito pequena deles. E o Haussmann fala assim, talvez seja por isso que a gente se sente tão inútil. A gente se sente assim, você não sabe como nada funciona, você não fez nada, você não entende de um monte de coisas, no entanto, isso está aí, as coisas estão aparecendo aí, estão funcionando. Poxa, qual a minha parte nisso tudo? Então, talvez dá um sentimento, às vezes, de insignificância, talvez. Então, de novo, aqui é uma sociedade de poucos personbites, tem poucos produtos. Aqui, aquela ideia. Eu não sei a capacidade deles, as capabilidades deles, mas eu vou olhar o que eles produzem, na verdade, o que exportam, mas aqui, o que produzem, eu vou tentar inferir. Então, eu estou vendo muitos produtos agrícolas, então, eu estou inferindo que eles têm poucas capabilidades. E uma outra sociedade, esse aqui vai lá no Walmart. O Walmart é famoso porque eles têm um SKUs, que é Stock Keeping Units, é o número de coisas diferentes que tem. A loja, e a loja tem milhões, milhões de sacos de arroz. Sacos de arroz é um SKU. câmeras é outra. Então, tem milhões de SKUs, a sociedade faz um monte de coisas. Então, eu não sei as capabilidades das pessoas dessa sociedade, mas eu vou inferir, olhando o que eles produzem, o que eles exportam, que tem muitas capabilidades. Então, essa ideia, muitas empresas são organizadas, uma empresa que realmente complexa, como a Boeing, você vê que cada pedaço do avião, esse aqui é feito na Suécia, esse aqui é feito no Kansas, no Japão, na Itália, na Califórnia, no Japão, também na França, cada pecinha está no avião. Poxa, esse avião foi feito nos Estados Unidos. Não, não foi. E ninguém sabe, ninguém sabe como é que faz. O tamanho das firmas. Nos Estados Unidos, uma firma média tem 100 pessoas, que é uma firma relativamente grande, é grande 100 pessoas. Isso inclui, então, desde as firmas pequenininhas até as gigantes. Na Índia, a firma média tem 4 pessoas. E os 100 pessoas, eu acho que é um power law, é que a média não faz sentido, é scale free, porque tem algumas firmas com dezenas de milhares de funcionários e tem algumas firmas autônomas, é só um carinha que é dono da firma. Então, mas na Índia, as firmas são pequenas. Isso significa um sinal ruim, algo que é ruim para o desenvolvimento. Porque se tem firmas pequenas, então você não tem muito conhecimento dentro da firma. Firmas grandes, você tem essa rede de cérebros lá, então você tem mais capabilidades, as firmas vão poder crescer e produzir coisas cada vez mais complexas. Quanto que a firma lá na Índia, típica de 4 pessoas, de cada um é intercambiável com os outros, todo mundo sabe fazer o que o outro faz. Então, isso aqui é grande, mas não complexo. Isso daqui é um lugar de matar galinha, eu acho, na China. Se um desses carinhas faltar, porque estava com um resfriado esquisito, lá em Wuhan, não faz mal, porque todos os outros sabem fazer o que ele faz. Aqui, se um desses aqui faltar, não adianta pegar o outro, que provavelmente não vai saber. Muito especializado. Olha esse cara aqui. Quem que é esse cara aqui parece? Já viram esse cara aqui antes? O professor lá do De Volta para o Futuro. É, mas parece. Eu estou pensando em outro. Parece na abertura dos Simpsons, a Lisa Simpson está tocando saxofone e tem o maestro. É cada desse cara. É verdade. Parece o maestro. Então, uma sociedade complexa é uma sociedade com muitos personbites. Ela tem muito conhecimento na sociedade, não nos cérebros. O cérebro do Steve Jobs, por exemplo, talvez saiba um pouquinho mais do que aquele esquimodo que a família peruana, mas não sabe muito mais. O cérebro é isso. É um percent byte, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente tem que endeusar os grandes. Ah, Steve Jobs foi ele que botou a gente no mundo moderno. Não, não é isso. É a companhia que sabia essas coisas. Steve Jobs, na verdade, não sabe muito mais do que a gente. Vou pôr esse aqui. Então, é isso. Então, sociedades ricas são ricas não porque são compostas de gênios, não porque as pessoas são especiais, as pessoas são iguais a qualquer outra, mas sim porque a sociedade, muito conhecimento é detido pela sociedade. Quem é rico em conhecimento é a sociedade. Então, é isso que se precisaria fazer para resolver os hiatos lá de crescimento. Então, eu resolvi fazer... Eu fiz... O que eles mencionam? Scrabbles, né? Então, aquele jogo Scrabble, que você joga, tem que fazer palavras, você ganha letras, tem que fazer palavras. Esse aqui é um app que tem no... do Wolfram, Wolfram Alpha. Então, você pega letras e você põe em qualquer combinação de letras, tá bom? Para fazer palavras cruzadas. Você tem um S, um T, um A, um E, um N. Que palavras você pode escrever com isso? Em vez de ficar pensando, né? Joga no Wolfram Alpha, ele vai te dar todas as palavras. Então, eu fiz isso aqui com uma metáfora de capabilidades. O A... Cada letra é uma capabilidade. Então, o A, talvez seja você saber... Engenharia Elétrica. O S é saber lidar com pessoas. Coisas assim. Então, com A, você escreve uma palavra. A palavra é A. Com A, S, você escreve essas quatro palavras em inglês. Com três palavras... Com três letras. Eu botei de propósito as vogais no começo. Você escreve... Onze. Com essas quatro, você escreve vinte e nove. E assim por diante. Vai aumentando, vai aumentando aqui. E o negócio é que é exponencial. Isso que eu estou querendo mostrar aqui. O mais que você sabe, o mais combinações que você pode fazer. Então, você ganhar uma próxima letra boa. O que deve ser uma letra boa? Um S deve ser uma letra boa. Sei lá, um O, uma vogal. Uma letra boa. E se você sabe três letras já, e uma outra pessoa sabe três letras, ou tem outras letras, quantidade de letras, o mais letras que você tem... Tem a qualidade e a quantidade, mas o mais letras que você tem, o mais combinações você vai poder fazer. Então, vai... Assim, eu cheguei até o... Não consegui chegar até o final, porque o teste gratuito acabou. Mas você vê que uma letra a mais, um M a mais, agora está permitindo 15 mil produtos a mais. 15 mil palavras novas. Só adicionando uma capabilidade nova, 15 mil produtos a mais. Enquanto que no começo, cada capabilidade nova estava dando 3, 6, 12. Então, aqui está o gráfico. Aqui só até as primeiras 10 letras, porque ele começa a sumir. Aqui o gráfico até o final. Aqui o gráfico até o final. Então, repara essa coisa exponencial. A gente vai voltar a ver essa figura daqui a pouco. Isso que eu descrevi tem a ver com essa ideia de adjacent possible, o adjacente possível, que é uma ideia... Esse é um cara muito... Um dos caras fundadores de complexidade, o Stuart Kaufman. Ele tem vários livros. Ele é meio coach, assim. Ele tem pessoas que acham que ele é... Essas coisas, coach, né? O líder é coach. Ele é um médico, mas um cientista. Estava há muito tempo no Santa Fe Institute. E alguns desses livros dele, especialmente esse Origins of Order, olha o nome... O nome de complexidade, né? Origens da Ordem e At Home at the Universe, são difíceis de ler, mas são... E ele vem com esse conceito do adjacent possible. Então, o adjacent possible é o seguinte. Tem tudo que você já sabe e aí tem coisas... O adjacent possible são coisas que, dado o que você já sabe, basta recombinar duas coisas que você já sabe, aí você vai saber uma coisa que não sabia. A ideia é que tudo é uma recombinação de coisas que já existem. Então, o mais que você já sabe, o maior que é o seu adjacent possible. O adjacent possible são coisas que você ainda não sabe, mas que estão logo ali. Existem outras coisas lá longe e você não tem como chegar nelas hoje. Elas estão longe do adjacent possible. Elas são possible, mas elas estão lá longe. Então, essa metáfora é bem rugged landscapes que a gente está falando. Você está num ponto do landscape e você consegue dar pequenos saltos dado aonde você já está. Então, é como se você entrasse num quarto aqui, você tem tudo que você já sabe, seus past ideas. Você entra e agora você sabe essas coisas aqui e dependendo de onde você for, essas recombinações que você vai fazer, você vai saber mais coisas. Você vai expandir o adjacent possible. Então, tenha isso como um objetivo da sua vida. O objetivo da sua vida deve ser expandir o seu adjacent possible. E o mais, porque é exponencial, e é feedback positivo. O mais que você expandir o seu adjacent possible, o maior que vai ser o seu adjacent possible, o mais que você vai poder expandir ele ainda mais. Isso vale para países, vale para firmas também. E tem um livro muito bom do Stephen Johnson, e aí ele botou de maneira bem poética, o adjacent possible é uma sombra do futuro, é uma sombra futura, que está na beira do presente, do estado presente das coisas. É um mapa de como nós podemos nos reinventar. Então, um pouco assim, você vai fazer pesquisa, tem coisas que você já sabe fazer, isso vai recombinar com uma área de economia, talvez se ele é alguma coisa em antropologia, ou em física mecânica, teve uma ideia, juntou as duas coisas, ele fez uma coisa nova. Aí, isso aqui é só um, não tem muito a ver, é só uma coisa lateral, assim, mas isso explica por que que, de vez em quando você descobre, assim, que uma ideia foi descoberta por duas pessoas ao mesmo tempo. Aí você fala, puxa, que coincidência. Mas quando você vai olhar, não é coincidência, isso é a coisa mais comum que tem. A maioria, não sei se é a maioria, mas uma grande parte das novas ideias foram descobertas simultâneas, ao mesmo tempo, de pessoas que não se conheciam em lugares diferentes. Então, no Wikipedia tem uma página com isso. Eu botei alguns aqui, só para... Pega assim, a geometria analítica no século XVII, Fermat e Descartes, os dois fizeram ao mesmo tempo. Cálculo foi inventado simultaneamente com Newton e Leibniz, e aqui, não sei qual está, eu não sabia disso, mas Fermat e outros. Então, qual que é a ideia? Eu tenho duas explicações para isso. Uma é essa do adjacent possible, é que a sociedade, o mundo, é conectado mesmo nessa época, sabe algumas coisas, e cálculo estava ali, estava no adjacent possible. Era só... De certa forma, era até óbvio, a gente já sabia essas coisas da geometria do Platão, já sabia essas outras coisas aqui de outros, e cálculo é essencialmente juntar as duas coisas, talvez três, quatro coisas, e dar um passo para frente. Então, era meio óbvio, claro, que você precisava ser o Newton para dar esse passo, mas estava ali no adjacent possible, o ponto é esse. Então, várias pessoas perceberam ao mesmo tempo, e não é tão coincidente assim. Então, tem vários outros, o Benjamin Franklin, com a pipa dele, e o raio, outros tinham a mesma ideia, telégrafo, todo mundo sabe que a lâmpada do Edson já tinha sido descoberta, e ele descobriu, vários outros descobriram, dezenas de pessoas, na verdade, descobriram ao mesmo tempo. A história gosta de narrativas, de o descobridor, o cara desbravador, e a história depois reconta uma outra narrativa. O Poin-Carré, muito do que Einstein já fez, o Poin-Carré lembra, do Poin-Carré a gente viu ele, e etc. Então, vamos ver um pouquinho mais o que eles fizeram na prática, e daí vamos ver os resultados dele. Então, o que eles dizem? O nosso problema é a gente quer medir as capabilidades dos países, e eu preciso fazer um índice de quantas capabilidades as pessoas têm, e as capabilidades não são observáveis, então, eles são tácitas, então, vamos ter que achar um jeito de olhar e inferir, e vamos usar para isso o que os países exportam. Esse que é o que eles vão tentar fazer. E aí, esse índice vai nos dizer, que nem a gente fez com os Legos, com as casas do esquimóide, os outros, a gente vai olhar os produtos e inferir a capabilidade, a gente vai chamar isso de complexidade. Quer dizer, essa é uma sociedade complexa, porque ela exporta produtos que são, você precisa de muitas capabilidades para fazê-los. Então, é isso. É uma rede bipartite, aqui estão países, cada quadradinho desse é um país, e aqui estão produtos exportados. Eles fizeram isso primeiro com exportação, porque os dados eram melhores. O ideal, você quer mais do que só produtos exportados, porque o Brasil é um país tão grande, um mercado tão grande, que às vezes a gente produz muitas coisas, quase exclusivamente para o mercado nacional, exporta muito pouco delas, mas tem as capabilidades para fazer aquilo ali, e aí não entraria aqui. Mas isso aqui já foi expandido de várias formas, por várias pessoas. Eu tenho um... tem um aluno do mestrado que fez isso com serviços, ele já incorporou serviços, então... Mas vamos aqui, exportação. Então é rede bipartite, porque países não ligam em países, diretamente nessa rede, produtos não ligam com produtos, países ligam em produtos, de uma rede bipartite. Então é isso aqui que você tem, países C1, C2, C3, produtos P1, P2, P3. Repara que o produto, o país C1, ele produz, ele tem as capabilidades A1, A2, A3, ele tem todas as capabilidades, e isso permite ele produzir os três produtos. O país 1 produz os três produtos, porque eu tenho as três capabilidades. O país 2, ele não tem a capabilidade A1, ele não sabe fazer isso aqui, não tem ninguém nesse país que detém esse conhecimento tácito cometivo, a rede não detém. então isso quer dizer que ele produz o P1, o 2 aqui, isso quer dizer que ele não produz o P1, porque o P1 requer A1, mas ele produz o P2 e P3, e o país 3 só tem a capabilidade A3, então ele só produz P3. Porque P2 precisa de A2, o P1 precisa de A1 e A2, então o país 3 só produz o P3. Então seria assim como máquinas, tecidos, e P3 seria minerais, alguma coisa. Infelizmente, a gente quer isso aqui, se a gente tivesse as capabilidades uma boa medida, aí não precisava fazer mais nada, só a gente fazer um índice de capabilidades tácitas coletivas e dizia isso é complexidade do país. Esse que é o empecilho, essa que é a restrição. Mas a gente não tem, então vamos juntar, fazer uma rede de países com produtos, e a partir disso a gente vai inferir capabilidades. Então aqui um exemplo de como é que se pode fazer isso. Vou pegar só quatro países para não ficar muito difícil. Malásia, Paquistão, Japão e Filipinas. Então esses são os produtos aqui, tem vários produtos aqui, muitos, que desses quatro países, só a Malásia produz eles. Esses produtos aqui, a Malásia produz e o Japão também, mas Paquistão e Filipinas não produzem esses. Esses aqui, só a Malásia e Filipinas produzem, e esses aqui, Malásia, Filipina e Japão produzem, mas o Paquistão não. E assim por diante. Então você vê, com isso a gente pode tentar inferir quais são as capabilidades. Se a gente souber os produtos, e souber, ah, esse produto aqui, a gente não precisa nem saber que esse produto requer essa capabilidade. A gente sabe assim, esse produto aqui, muitos outros países produzem. E esse produto aqui, só esse país produz. Então vamos ver um exemplo aqui. que isso aqui é Malásia e Paquistão. E aqui vai entrar aquele PageRank algorithm, aquele algoritmo do PageRank que eles vão usar. Aquele mesmo que a gente viu no Gaf e em vários outros lugares. É assim, o primeiro passo desse algoritmo, simplesmente compare, se a gente quer comparar dois países, ver quem tem mais capabilidades, compare simplesmente quantos produtos eles exportam. Então, tá bom. Esse vai ser o nosso, lexograficamente, nossa primeira medida. Malásia exporta 104 produtos. Paquistão exporta 104 produtos. Então, são equivalentes. Um é tão complexo quanto o outro. Isso é o degree, né? O degree do nó na rede, o grau do nó. Ah, isso já nos diz alguma coisa, mas não é muito preciso. Vamos ver. Vamos perguntar. Bom, esses 104, esses produtos que Malásia exporta, esses 104, quantos outros países exportam esses produtos? Como o BIPO é a exportação desse produto? A Malásia, 18 outros países exportam esses produtos. A Paquistão, 27. Que é um dos produtos que Paquistão exporta, um monte de países exporta. Os produtos que Malásia exporta, uns países exportam, mas não tanto assim. Então, isso já está nos dando uma informação que Malásia está produzindo uns produtos mais complexos, mas que requerem capabilidades tácticas coletivas. Mas daí a gente pode ir mais um passo. E eles vão, eles iteram isso umas 20 vezes. A gente vai iterar só três vezes. A próxima interação é assim, esses 18 países que exportam os 104 produtos que Malásia exporta. De certa forma, eles exportam para quantos outros países? Não, peraí. A diversidade dos países que exportam os mesmos produtos. Está me escapando agora exatamente qual é, mas a ideia é essa. Você vai sempre de produtos exportados, aí quantos países exportam aqueles produtos, aí quantos produtos são exportados por aqueles países que exportam aqueles produtos, e vai fazendo isso 20 vezes, é linear, soma isso, e aí você chega num índice de complexidade. É relativamente simples. Isso aqui é um PageRank Algorithm, o mesmo do Google, campeonato de tênis, qualquer coisa assim. E aqui está o resultado. Eles põem em duas dimensões, que é ubiquidade e diversidade dos produtos. Então, diversidade, essa que me faltou aqui, diversidade é simplesmente o número de produtos. Esses 18 países que exportam os mesmos 104 produtos da Malásia, quantos produtos eles exportam. A gente sabe que eles exportam aqueles 104, mas exportam quantos? Então, eles exportam 163. E aí, você vai ter... Então, isso que é ubiquidade. Então, tem alguns... Você vê que tem alguns países aqui que têm baixa ubiquidade. Alemanha, Estados Unidos, os mais baixos que Japão. Eles produzem produtos que muitos poucos países exportam. Só eles exportam. E é interessante a Alemanha aí, porque a Alemanha é bem famosa pela indústria de instrumentos de alta precisão. A China, devagar, está roubando essas coisas, mas há microfones, bisturis elétricos, coisas muito mecânicas assim. Então, poucos países conseguem fazer aquilo ali. E aqui em cima, são países que produzem algo que todos os outros países exportam. Por exemplo, tecidos. Quase todo o país tem uma indústria de peixe. O país mais pobre do mundo tem uma indústria de peixe. Ou peixes, ou queijo, ou madeira. Quase todos os países produzem aquilo. Se eu falar para você, ah, se produz e exporta tecidos, isso não diz para você muita coisa. Porque, sim, Estados Unidos exporta tecidos, a Alemanha exporta tecidos, a China, o Brasil, Paquistão, Iêmen, Congo, todos exportam tecidos. Então, é o bico. Então, o bicoidade é ruim. Em termos de capabilidades. Se você exporta tecidos, isso só me diz que você tem as mesmas capabilidades que quase todos os outros. E a segunda coisa é diversidade. Quantos produtos você exporta? Então, a Alemanha exporta quase 400 produtos, enquanto que alguns outros países exportam em uma pauta de exportação relativamente pequena. Eu não estou vendo o Brasil aqui. É um pouquinho para a direita e em cima das ações aí. Aqui está a Argentina, não é? É, para a direita e para baixo. Ah, está aqui. O Brasil está aqui. Então, assim, o Brasil produz uma diversidade grande de produtos. a gente sabe disso. E produtos relativamente bicoidade baixa. Quer dizer, a gente produz o que os outros produzem, mas tem alguns produtos que a gente produz e muitos países não conseguem. Especialmente, tem alguns produtos agrícolas, eu acho. Aviões, por exemplo. O Brasil produz aviões, exporta aviões. E são poucos países que conseguem fazer isso. Então, o interessante disso é que não era óbvio que ia dar esse formato aqui. Que ia dar essa forma. Deixa eu... Porque o que está esquisito aqui é o seguinte. É que essa ubiquidade aqui, isso aqui está dizendo que países, tem países como Estados Unidos e Alemanha que exportam produtos que ninguém mais exporta, mas eles também exportam produtos que todo mundo mais exporta. E a lei das vantagens comparativas diria o contrário. Ela diria, os Estados Unidos vai se especializar nessas coisas, a Alemanha vai se especializar nessas coisas que ela tem vantagem comparativa, aí ela para de produzir tecidos, para de produzir madeira e queijo, seja lá o peixe, essas coisas, que todo mundo mais exporta, e troca máquinas complexas por essas coisas. E não é assim que faz. Quase todo o país produz esses produtos ubiquos. E a razão, a gente vai ver o que é, é que o que está acontecendo não é vantagem comparativas. Eu falei isso, o professor do Monastério não gostou muito disso. O que está acontecendo, assim, é que essa explicação é capabilidades. Se a gente pega dois vizinhos, dois países vizinhos, se fossem vantagens comparativas, um devia se especializar em uma coisa, o outro devia se especializar em outra coisa. Aí eles trocam entre si. Davi, Ricardo, aquela coisa toda, em todas as economias. Mas se você olhar os dados, quando um país produz uma coisa, a probabilidade do outro país produzir aumenta muito. Ou seja, por quê? Conhecimento tácito. Um país ao lado do outro, vizinhos, migração, contato, o conhecimento tácito vai para lá. E aí o conhecimento tácito, se um tem, o outro tem, aí os dois produzem a mesma coisa. Então isso seria mais... Não é que vantagem comparativa não exista. A força está lá e se expressa muitas vezes. Mas tem essa outra coisa de conhecimento tácito que é bastante poderosa. E eu vou dar outras evidências disso depois. Eles fizeram isso para o Chile. Então tem aqui o... Santiago tá aqui, produz muitos produtos e produtos que poucas pessoas produzem. Lá na pontinha do sul, a província lá, cheia de pinguins, produz poucos produtos e produtos que todo mundo mais produz. Turquia, cidades na Turquia, a mesma coisa. Estados no México. mesma coisa. Cidades no México. Então é uma irregularidade empírica grande. Deixa eu tomar esse aqui. É uma parte técnica toda assim. Então, esse aqui é o resultado quando eles fizeram. Então aqui fizeram... Deixa eu mostrar assim. A história que eles contam é quando apareceu o resultado primeiro. Tá aqui. Cada um desses é um país. Tem assim uns 130 países. E aqui o número de produtos. E quando eles olharam assim, eles... Puxa, que resultado. Não estou vendo nada aqui. Mas aí quando eles ordenaram por países, botando os países mais diversificados em cima, aí deu isso aqui. Entendo o que é isso aqui. Quem está em primeiro lugar aqui seria os Estados Unidos, a Alemanha. E verde quer dizer que ele exporta aquele produto. que ele exporta. Então a Alemanha exporta todos os produtos. Ele exporta alguns produtos desses que ninguém mais exporta. Então esses produtos aqui no final, repara que a Alemanha é verde e todo mundo mais é preto. Só a Alemanha exporta. Só ela sabe fazer. E ela exporta isso. Isso bate com a nossa intuição. Mas a Alemanha exporta outros produtos que todo mundo mais exporta. Essa primeira coluna aqui é verde. Todo mundo exporta. Todo mundo sabe fazer isso. Por que a Alemanha está exportando aquilo ali também? Então é aqui que você vê. Se fosse vantagens comparativas, seria verde na diagonal, mas seria preto aqui nessa borda aqui. Países que produzem produtos aqui não precisam exportar esses aqui. No entanto, o que a gente vê é que não é essa coisa de vantagem comparativa que está pegando tanto, é muito mais de capabilidades. Se eu sei produzir máquinas e coisas complexas assim, eu tenho capabilidades para produzir tecidos e alguém, algum empresário no meu país vai produzir tecidos também para achar um nicho, um jeito de produzir. Então, essa estrutura aqui é uma propriedade emergente da rede. Eu gostei que eles usaram essas palavras. Isso aí emergiu. Isso não foi o BNDES dos países que calculou assim. Não é política industrial que fez isso aqui. Isso aqui emergiu. Isso aqui é bem importante. Esse aqui, para mim, é um dos primeiros grandes resultados disso aqui. É o seguinte. Então, você pensa assim. Bom, dado que a gente sabe disso, então, como é que faz? Como é que a gente entende aquela pergunta lá do começo? Por que crescimento é tão difícil? E aqui, isso aqui está meio difícil de entender, porque por que tem tantas curvas? É que eles puseram várias curvas para vários parâmetros diferentes. Mas escolhe uma só. Escolhe uma delas. Aqui está mais fácil. Aqui ainda tem uma variação muito grande dos parâmetros. Mas pega uma. Pega essa vermelha, por exemplo. Então, isso aqui, o que isso está nos dizendo? À medida que um país vai adquirindo uma fração maior das capabilidades que já existem no mundo, então, você só sabe 10% das capabilidades. Aí você sobe para 15, para 20, para 30, para 40. Aí você vai podendo produzir mais produtos à medida que você tem mais capabilidades. Lembra do Scrabble? À medida que eu ganho mais letras, eu vou poder escrever mais palavras. Mas olha o formato da rede. Ela mostra aqui uma armadilha do crescimento. Talvez não é uma armadilha, mas um empecilho muito grande. Suponha que você está aqui no quadro. Então, o seu país tem 40% das capabilidades. Aí você estudou essas coisas, sabe tudo. Você diz assim, a solução não é só educação, não é direito de propriedade, não é políticas, não é regulação, não é instituição em geografia, é capabilidade. Você se convenceu disso. E o que eu vou fazer, então? A gente precisa adquirir mais capabilidades. E aí você vê que é difícil fazer, porque é tácito, é coletivo, não é só baixar da internet, mas você faz um esforço imenso para conseguir isso aqui. Então, aí você passa de 0,4 para 0,6. Mas olha o que aconteceu. Você fez um esforço imenso, porque adquirir capabilidades é difícil e tem retornos decrescentes. você pega as maçãs mais baixas primeiro e as maçãs mais altas são mais difíceis. E esse esforço imenso valeu muito pouco. Se você tá aqui, há muito pouco que você possa fazer. Um esforço muito grande. Uma vez que você chega aqui, aí sim, o número, as capabilidades marginais vão pagar muito bem. vão gerar um crescimento muito grande no que você pode produzir. Então, se você tá nesse ponto, eu torço que o Brasil esteja ali. A gente tá mais ou menos no meio. Eu vou mostrar a evidência disso daqui a pouco. Mas para um país pobre, um país com poucas capabilidades, que geralmente é um país pobre, é uma tarefa em glória. Então, isso é uma dureza muito grande. Aí, claro que depende qual que é a verdadeira inclinação dessa curva. Se ela é... Imagino que haveria debates muito grandes. Tem gente... E aonde exatamente que você tá na curva? Mas é possível você tá numa região em glória ali, que esforços grandes vão gerar pouco resultado. Outro jeito de falar isso é isso aqui. O adjacent possible de alguns países é muito pequeno. Do mesmo jeito que você tem que pensar assim com você. para que você vai aumentar o seu adjacent possible para você eventualmente estar naquele pedaço. Você às vezes sente, poxa, eu fiz curso disso, fiz curso daquilo, aprendi aquilo ali, aprendi aquilo, li esse livro, li aquilo, sei fazer um monte de coisa. Mas isso não tá me rendendo nada, isso não tá me ajudando nada. Calma, é que você ainda tá nessa região, ao mesmo tempo que você vai aumentando o seu adjacent possible, eventualmente você vai estar numa região em que aí você vai poder acessar essas outras áreas. Aí, então, eles classificam vários países. fazem um índice de complexidade, as pessoas gostam de índices. Eu acho que muita gente que fala sobre índice de complexidade não sabe nada disso que eu falei até agora, que o que tá por trás é a capabilidade, essas outras coisas. Ah, é complexidade, assim, se é muito tecnológico, não é. Deve ser alguma coisa assim, se tem muitas peças, e aí, mas é importante saber o que que é exatamente isso. Então, o Brasil tá alaranjado ali, o vermelho é mais complexo. Aí, olha isso aqui, isso aqui é interessante. Aí, eles fazem umas regressões lá, e eles mostram aqui, primeiro, que existe uma correlação positiva entre complexidade e renda. Então, isso não surpreende ninguém, né? Tem azul e tem vermelho, porque sem recursos naturais, com recursos naturais, mas as duas são positivas. E eles estão controlando, sim, por outras coisas. Isso aqui é só... Mas é uma correlação, sim, se preocupar muito aqui. E aqui, esse aqui é um outro resultado interessante que eles fazem, dizem assim, então, essa aqui é a relação entre complexidade e renda per capita. Mas, olha só os países, isso nos diz mais do que que a relação é simplesmente positiva. Isso nos diz, alguns países têm uma complexidade maior do que a renda deles daria a esperar. Quer dizer, eles são... Eles têm complexidade, mas eles são pobres. Quer achar um exemplo aqui? É a Índia. Acho que eu tenho aqui. A Índia aqui. A Índia, a renda per capita dela é baixa, é bem... E é bem menor do que você ia prever dado o nível da complexidade dela. Ela tem uma complexidade média aqui, tem população que fala inglês, etc. Muita pobreza também, mas... Então, o que se deve esperar disso? Que a Índia vai crescer nas próximas décadas. E está acontecendo. Ela já tem a complexidade, agora só falta as coisas começarem a se encaixar aí. E o exemplo aqui é o contrário, é a Grécia. Então, isso aqui foi naquela época de 2009, 2012, foi. A Grécia, ela tem uma renda muito mais alta do que o nível de complexidade dela levaria a crer. Então, ela não sabe fazer muitas coisas. O crescimento taxa do coletivo é baixo, mas ela é rica. Ela está lá na Europa, empréstimos da Alemanha, aquela coisa toda que a gente ficou sabendo. Então, o que deveria acontecer com a Grécia? E a gente sabe o que, de fato, aconteceu. Vai descer. Isso aqui está artificial. Isso aqui está artificial bom e vai cair. Isso aqui está artificial ruim e vai subir. E o Brasil está... Aqui no meio. O Brasil está bem em cima da linha, se não me engano. Se não me engano. Singapura está aqui, então o Brasil está... Aqui. O Brasil tem a mesma complexidade da Grécia, mas é muito mais pobre do que a Grécia. Infelizmente, a gente está... Pelos resultados aqui, a gente está no ponto correto. A Grécia aqui estava errada e caiu de forma. Então, países convergem para a complexidade que eles têm, a renda vai convergir. Vamos olhar aqui. Então, qual seria a recomendação de política? Aqui, a recomendação de política seria colocar mais conhecimento táctico no cérebro das pessoas. Dar um jeito de ter mais conhecimento táctico. Como eu falei, educação é bom para isso, mas é um jeito lento de fazer. Então, o que seriam algumas recomendações para isso? Queria ver? Algumas seriam... Imigração. Imigração é uma coisa boa. Uma coisa que países geralmente não querem. Os Estados Unidos, na Europa, hoje em dia, é um problema muito grande. Porque imigração traz vários outros problemas. Aqui no Brasil, com venezuelanos, por exemplo, traz problemas, mas imigração traz esse conhecimento táctico. Aí você fala assim, ah, mas venezuelanos vão trazer alguma coisa? Sim, claro que vão. O conhecimento que vale para a gente não é o conhecimento que a gente já tem. Esse a gente já tem. A gente quer conhecimento diverso. Então, imigração... Tem uns alunos do... Eu acho que alunos do Hausmann, alguém que fez assim, por que vinho da África do Sul é bom? Eles têm pinotagem, algumas coisas assim. Como é que aconteceu isso? Será que eles resolveram assim, ah, vamos começar a produzir vinhos? Não, é porque os guenotes que fugiram da França foram para lá e eles sabiam produzir vinhos e eles fizeram. Então, levaram esse conhecimento tácito. Não foi receitas? Se você pegar toda Silicon Valley, toda Silicon Valley é assim, são pessoas que trabalham nas grandes firmas e daí eles ficam um tempo, daí eles saem e fazem suas próprias firmas, nas suas próprias garagens. Então, tem toda essa coisa. Cada um se especializa em alguma coisa. Parece que Hollywood é assim também. Hollywood, cada firma de efeito especial é diferente. São pessoas que aprenderam trabalhando na indústria automobilística, a história da indústria automobilística é assim. Acho que os primeiros dois nos Estados Unidos eram a Buick e, não sei, Ford, não sei o quê, mas o tempo todo ficavam saindo engenheiros que estavam lá aprendendo aquelas capabilidades de uma maneira tácita durante dez anos, no momento em que eles saem e eu vou fazer a Chrysler. Eu não sei se estou falando os nomes certos, vou fazer a Plymouth, a outra. a indústria de motocicletas na Itália foi assim também. Um empresário resolveu fazer, daí ele foi, contratou as pessoas. Geralmente, você pode até contratar. Isso é um monte de gente conseguir conhecimento tácito. Você contrata pessoas que já sabem, mas muitos é dessa forma, as pessoas que saem. Então, imigração é um. Outra forma de um país adquirir conhecimento tácito aqui no Brasil era muito polêmico, agora menos, é empresa multinacional. A empresa multinacional traz aquele conhecimento e as pessoas do país vão lá, aprendem, trabalham aquilo, interiorizam, posmoses, pegam aquilo ali. Então, é outro jeito. E tem outros jeitos. Quer ver um pé muito bacana que o Hausmann cita? É assim, uma empresa multinacional que trabalha na Europa, na Ásia e na América do Norte. Aí tem uma medida de desempenho das filiais. E parece que você consegue explicar o desempenho de acordo com se as filiais estão no mesmo horário, o jet lag, a variação do horário da matriz. Quem está muito longe abre quando a matriz fecha. Então, eles nunca conversam. Então, o conhecimento tácito passa muitas vezes quando eu estou lá falando com você no telefone. Já quem está, quando aqui é de tarde, aqui é de manhã, a gente conversa no telefone, na internet, essas coisas. Então, eu estou absorvendo conhecimento tácito. Os outros não, estão recebendo só e-mails. Raramente a gente vai conversar. Então, seria o horário horizontal, longitudinal, sei lá, é um empecilho para o conhecimento tácito. Então, é uma ideia bacana. Aquela que eu falei dos países vizinhos tendem a produzir a mesma coisa, mais uma indicação disso. Tá, aí deixa eu mostrar só, vamos ver alguns produtos disso. eu vou entrar na homepage deles rapidamente, que tá muito bacana e a do Brasil tá lá. Como eu falei, eu acho que eles têm um acordo com o pessoal da UFMG. Então, o pessoal da UFMG tá, esse data viva, já vou mostrar lá. Aqui tá o espaço, deixa eu mostrar isso aqui, o espaço produto. produto. Então, isso é uma rede que eles montam de todas aquelas relações que a gente viu. E ela, lembra as comunidades, isso é o que aparece, só tem produtos. Um produto liga no outro produto quando as pessoas que exportam um produto tendem a exportar o outro também. Então, o algoritmo não sabe como é que produz, que um é agrícola, que outro é tecnológico, não sabe nada disso, só sabe o que eles exportam. Mas países que exportam esse tendem a exportar esse. Então, aí eles fazem detecção de comunidade, que nem eu fiz na aula passada, e diz, aqui tem uma comunidade, que nem a gente fez com as bancadas. Aqui tá uma bancada, outra bancada, outra bancada. E aí eles olham lá e classificam, viram que isso aqui, verde é tésteis, tésteis, vermelho parece uma casinha, será que é construção? Petróleo, minerais, esse preto aqui, couros aqui em cima, acho que máquinas, não, computadores, esse azul claro aqui, aqui que você quer estar, realmente, remédios é o roxo. Aqui estão todos ligados. Se um país exportasse todos, essa seria o mapa desse país. O que a gente vai fazer é, já volto para isso aqui. Então, esse aqui é o espaço produto do Brasil. Você vê que tá cinzinha embaixo ali, o cinza é aquele mapa que a gente viu, são todos os produtos. Os que estão coloridos são os que o Brasil, em 2012, exportava mais, mais exportava, eles têm uma medida lá de vantagem comparativa de exportação, mas o mais fácil de entender é só o Brasil exporta esses produtos. Ele exporta os outros também, mas muito pouco. Então, esses são os que mais exportam. Então, aqui, daí, é a partir daqui que a gente poderia inferir as capabilidades do Brasil. Então, o Brasil tem os azuis claros aqui, que é umas máquinas, né? Ele tem um pouco de petróleo lá em cima, ele não tem nada desses aqui, que eu não me lembro o que que é. Mas, assim por diante, aí, o Brasil 2012 e Portugal 2012. Portugal exporta bem mais coisas do que o Brasil, pelo que dá pra ver aqui. Então, a primeira de Portugal tem mais capabilidades, pelo menos em algumas áreas, do que o Brasil. Aqui, a Coreia do Sul. Lembra que não é o número que você quer exatamente aqui, você quer exportar essas coisas. ó, essas aqui de informática e de máquinas aqui. Cadê a agrícola? Vamos ver o Brasil de novo aqui, ver a agrícola. Agrícola seria aqui, pecuária, o Brasil devia estar... Acho que é aqui, pecuária, né? E tem, tem alguns... Vamos, daqui a pouco eu vou entrar na página que tem isso atualizado pro Brasil, a gente dá uma olhada lá. Agora, deixa eu só dizer assim, daí, bom, eu digo isso quando eu for lá. E aí dá tempo de falar essas duas coisas e eu vou ter que falar. Olha esse gráfico aqui, é bem interessante. Aqui é quantas capabilidades você tem, então, person by, quantas capabilidades, taxas coletivas o seu país tem. Então, tem países como Congo, Sudão, tem poucas, Japão tem muito, Áustria, Suécia, horizontal, que a gente sabe. E aí, aqui, é como se fosse um tamanho do adjacent possible. Quantos produtos... Não do adjacent possible, do adjacent possible mais próximos ainda. Porque o adjacent possible são produtos que não existem ainda. Assim, dos produtos que já existem e alguns outros países produzem, quantos estão próximos de você? Então, essa medida vertical, se você está alto, quer dizer que você está bem, porque você tem... As suas capabilidades estão no limiar de um monte de coisas. É só um pouquinho mais, uma outra a mais, você já vai poder chegar nelas. É isso que está... Quer dizer, então, quem é que está baixo? Quem tem poucas capabilidades é aquela armadilha que eu falei. Não adianta, mesmo que você ganhar outras, isso vai abrir poucas portas para você. Você vai precisar conseguir muitas para realmente diversificar a sua produção. E quem já produz muito? Você já produz muito. Você já produz... Claro que tem o adjacent possible desconhecido. Então, sempre dá... Não é o que está se medindo aqui. Então, o Japão ainda pode desbravar mercados. Mas, do que já existe, o Japão já produz quase tudo. então não tem... Se adquirir mais capabilidades, não vai realmente ir para sempre. Mas olha aqui, especialmente a Índia. A Índia lá em cima. A Índia já tem tantas capabilidades e são subutilizadas, não estão sendo usadas. É só encaixar direito, é só... E daqui a pouco a gente está produzindo. E olha o Brasil aqui. É o caso do Brasil. O Brasil é um dos mais altos aqui. Dado as nossas capabilidades, a gente tem a capacidade... Isso aqui já é mais velho, em 2012. Mas, talvez tenha outras coisas que estejam impedindo isso aí. Política, instituições, alguma coisa assim. Mas as capabilidades, a gente não está tão ruim assim. Vamos só olhar a homepage deles lá. Deixa eu sair aqui. Isso aqui eu recomendo que vocês explorarem depois. Eu botei lá Observatory of Economic Complexity. Cada vez eles mudam. esses... Como é que chama? Data... Eles têm essas... Charts, assim, interativos. Já estavam bons, ficam mudando. Eles devem ter conseguido algum dinheiro. Então, eles recebem um monte de dados. Isso aqui já é usado. Muito comum. Várias pessoas usam isso. E acho que o próprio Hausman e Hidalgo já estão fazendo outras coisas, mas tem gente que está levando isso aqui adiante. Então, eu peguei o do Brasil aqui. Então, tem o Brasil, tem vários países. Então, a complexidade econômica do Brasil é 0,55. Número 49 de 157. Então, a gente está tão acostumado a ver índices ruins no Brasil. Isso aqui é relativamente bem. Tem um monte de números e coisas assim. As últimas tendências têm bastante atualizado isso aqui. O mais interessante está mais embaixo. a variação das exportações. O que o Brasil exporta? O que está crescendo na exportação? Isso aqui é Product Export Growth de janeiro 2021. Então, está exportando muito mais ferro. Exportou menos petróleo. Você vê, tem bem detalhado aqui e tudo aqui na ponta do mouse. Açúcar está exportando mais nesse ano que passou. trigo está exportando menos. Não. Mais. Azul é mais. Bom, etc. Aí você pode ver a variação. Aqui a quantidade que exporta e para quem a gente exporta. Então, a gente exporta muito para a Índia. Índia primeiro. Índia não. China, Estados Unidos, Japão, etc. para a Argentina. E o que a gente exporta? Minerais, soja, agropecuária aqui. Acho que é agropecuária tratada, processada, não processada, etc. Isso aqui é só dados. Por enquanto é só dados. A parte analítica vem embaixo. Aqui o que a gente importa? A gente exporta muito para a China e importa muito da China. Isso é ótimo. A gente quer isso, exportar e importar. Estados Unidos também, Argentina também. Importa peças de automóveis. Aqui coisa mensal. Mapa. Você vê que tem muita informação. Tarifas. Quanto que a gente põe de tarifas? Então, isso aqui é uma coisa interessante. O que está acontecendo com a nossa complexidade? Então, você vê, aqui eu estou entendendo que é o país da América Latina. Colômbia, Argentina, Uruguai. O Brasil tem uma complexidade ainda maior do que a maioria desses países, mas nos últimos cinco anos, caindo. Isso aqui pode ser preocupante. A Colômbia aqui subindo. Venezuela aqui, desastre total, uma queda imensa. Venezuela estava aqui em cima. Isso, a complexidade, não é? E aqui, vamos ver, aqui está o Product Space do Brasil. 2019, está aqui, dá para ver melhor do que antes. Deixa eu botar. Botar assim. Então, ferro, né? Soja, os principais, assim, milho, algodão cru, açúcar, petróleo, vamos ver algumas coisas mais. Ah, aqui nos... oxigênio, coisa que você nunca nem pensou, éteres. Não sei onde é que estaria aviões aqui, Brasil já tem aviões, carnes, eu sabia. Bom, aí só para acabar, eu queria falar assim, tem que ter esse debate que eu falei sobre política industrial, esse é um debate já meio infantil, quer dizer, é um debate importante, mas do jeito que eu vejo sendo travado meio infantil, as pessoas de um lado e de outro, os liberais e os não liberais, então, olhando aqui o Brasil, é o Houseman, ele tem a metáfora da floresta, essa aqui é a floresta, as que estão coloridas são árvores e nós, os brasileiros, nós somos os macaquinhos que estamos nas árvores, e o nosso objetivo, então, é pular para outras árvores, as árvores que a gente está, a gente já sabe, a gente tem capabilidades para estar naquelas árvores, mas a gente gostaria de expandir o nosso adjacent possible. Então, adjacent possible são as bolinhas cinzas que estão ligadas, porque tem os elos, nas bolinhas que a gente está, porque se ela está ligada, quer dizer que quem exporta um, a gente tende a exportar o outro, a gente exporta um, e a gente não exporta o outro, talvez esteja faltando só uma capabilidade, alguma coisa muito fácil de adquirir, e seria relativamente fácil. Então, essa que é a ideia, isso aqui ajuda você a saber aonde que as possibilidades de expandir o adjacent possible. E aí que vem o debate, então o que se diz? O que se deve fazer? Se você é um cara intervencionista e economistas no Brasil tradicionalmente eram assim, nem se intervencionista, mesmo quem não era intervencionista, a gente pensava assim, essa é a minha interpretação, nós somos economistas, para que a gente serve? A gente serve para fazer isso, para dizer para o país como fazer política para diversificar, exportar mais, produzir mais, gerar mais empregos. então, aí eu iria, vou recomendar que o governo faça um programa, eu vejo que aqui tem um cluster aqui de steel e metais e carbides, e tem um monte de cinzas em volta, então vamos fazer uma política industrial para incentivar isso aqui. Essa que seria a ideia. E aí se entrar um presidente, ele vem aqui e diz assim, olha, isso aqui é estratégico, cueca de mulher, sei lá, essas coisas aqui, ou aqui, ou talvez aqui, ele diz assim, é muito importante que nós produzimos tungstênio, geralmente é assim, computadores, automóveis, aviões, nós precisamos incentivar a BNDES, aí você, aí você chegaria para ele, diria assim, eu sou economista, e eu não recomendo isso porque nós não temos as capabilidades, nós não temos as capabilidades para produzir isso porque a gente não esporta nenhuma das, nada que requer as capabilidades para fazer isso, não tem evidência nenhuma que a gente tenha essas capabilidades. Aí o presidente diria, sim, mas a gente consegue isso, a gente dá umas bolsas e vê com as universidades e faz isso, e aí se acredita no House of New York, não, isso para a gente não vai funcionar. E tem muitas histórias disso, de governos que gastaram bilhões de esforços tentando fazer, o setor estratégico, o Brasil mesmo tem muitas histórias, após que se pegar o BNDES, você vai ver muitos erros feitos assim, esse tipo de voluntarismo, política industrial voluntarista de, nós vamos fazer isso porque isso é estratégico, isso é importante, é isso que é desenvolvimento, olhando outras coisas, olhando quantidades de empregos que gera, quantidades de impostos e outras coisas, quando o que está pegando, se você acredita nessa aula, é as capabilidades tácitas coletivas, então, isso você, elas são tácitas, então, não adianta dizer, ah, a gente ensina as pessoas a fazer, só ensinar se for de osmosis, via essa coisa. E, obviamente, então, isso não quer dizer que não é possível fazer indústria, política industrial, porque a gente tem que jogar as mãos pra cima, ah, não dá pra fazer nada, complexidade, não dá pra fazer nada, não, eu acho que isso aqui pode ser muito útil, um instrumento poderoso pra você saber essas coisas, mas aí você teria que, então, identificar o, que tá o nosso adjacent possible e depois identificar maneiras de expandir pra adjacent possible que funcionem, compatíveis com a ideia do conhecimento tácito, ou você vai ligar cérebros que já tem o conhecimento e não estão ligados por alguma razão em outra, é algum impossível que não tá permitindo e a gente já tem essas coisas, ou, às vezes, tá faltando um no outro, e aí você pode tentar adquirir ele de alguma forma, trazer gente de fora ou de outros setores que tenham aquilo ali, então, eu só acho assim, meio ingênuo, o debate não me parece estar desse jeito, o projeto industrial é bom ou é ruim? Ah, eles mostraram que complexidade é uma coisa importante, sim, então é importante, mas também mostraram que não é uma coisa que é fácil de você manipular, de você fazer, não basta montar um programa, criar um ministério e isso vai acontecer. Então, eu já falei demais, eu recomendo explorar essas coisas, tem muitas outras coisas aqui embaixo, depois eles têm esse índice de relatedness, etc. Alguém, alguma pergunta, algum comentário sobre isso? Eles já fizeram muitas outras pesquisas nessa área e várias outras pessoas também, um outro cara, um italiano, tem um índice que ele diz que é muito melhor que o índice deles, que é não linear e tem serviços, então isso aqui já espalhou e vai crescer muito, eu acho que isso já em economia é uma coisa que a gente já deveria aprender ou parte normal. Então, tá bom, então ficamos assim, aula que vem, eu vou começar com power loss e lembra que vocês têm que apresentar, então seria ótimo se na próxima aula tivesse umas duas ou três pessoas já apresentando as suas redes, qualquer dificuldade entra em contato comigo e a gente resolve isso e se você optar para fazer isso, me avise para me preparar já com isso. Então, tá, bom fim de semana para vocês. Feliz Páscoa! Tchau!